MÚSICA Pra dar aquela força, beleza? E pra você que é novo, chegou agora e tal, tá meio tímido, né? Meio com o pé atrás aí Fica ali em boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Beleza Então vamos lá Puxa uma cadeira Senta no chão e partiu XCOM 2 Bom, galera Antes de mais nada Deixa eu explicar o que aconteceu Pra você que tá esperando a parte 2 Daquele vídeo lá Do grupo formado por mulheres Que foi sensacional O desempenho delas É... Você vai ficar chupando o dedo, fiote Porque Cabeça de Jirimun aqui Fez uma cagada Master Mega Revolution Ultra Power Motherfucker É... O vídeo ele ficou Eu gravei por uma hora E pouquinho Né? A... A missão O cenário lá Ele deu mais De uma hora E... Então assim Foi um arquivo De vídeo, né? De gravação De mais de uma hora Aí eu pensei Eu vou dividir Né? Fazer parte 1 e parte 2 Pra não ficar um negócio muito grande Muito maçante pra galera Né? Porque cansa Às vezes assisti Mais de uma hora Né? E... Na hora da edição Eu cortei o vídeo Então em 2 Né? E fiz a... A primeira parte E tudo E blá 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 E... Eu simplesmente esqueci Que tinha Que era um arquivo só Né? O arquivo original Era um só E eu não salvei Ah... Dividido Né? O arquivo Eu não salvei Ele dividido Então se a minha ideia Era o que? Era fazer o corte Até o certo momento Né? Pra primeira parte E depois renderizar Outra parte Continuando Né? Só que eu acabei esquecendo E... Na hora que... Aí depois eu acabei Deletando esse arquivo Todos os arquivos Eu não deixo nenhum Arquivo original No computador Senão ele ocupa Muito espaço E... Eu acabei Deletando O arquivo original E consequentemente A parte 2 Foi pro saco Também Né? Então... Daquele jeito Né? Peço desculpas Pra você que tava Ansioso pela parte 2 Foi uma batalha Muito foda Foi Baguinho da hora Deu tudo certo Voltamos com os 4 soldados Vivos Né? Alguns 3 ficaram Feridos O careca Ficou gravemente Ferido As 3 mulheres Estão Bem Estão vivas Né? E... Meu Que... Deu certo E... Então... Deu certo Show de bola Né? É o de menos Beleza? Beleza Vamos ver se eu não faço Mais essa Cagada Né? É... Não Não dá pra tirar ainda O cara daquele Ele tá treinando ainda O Hiroshi Ishikawa Ele tá Treinando Sniper Ainda, né? Então vamos ter que Recrutar aqui Mais 3 3 Isso aqui é homem ou mulher? Tá escrito Manolo Ramos? Tem cara de mulher Ah 3 Pronto Temos 3 Indivíduos Prontos Pra batalha Ah... Deixa eu ver aqui Eu não sei o que fazer Ser bem sincero Ih, caraca Deuzica Vamos ver até onde vai Essa série Né, mano Olha lá Opa Ainda tem muito a ser feito Então a gente conseguiu aqui Destruir aquela Empresa Aquela Como que se diz Aquela fábrica Que tava aqui Dos Advent E isso Fez uma redução Aqui no Na barra Dos eventos Isso foi muito Foda Muito bom Muito bom Gostei Agora nós temos que Ou Fazer contato aqui na Índia Ou no Oeste da Ásia Vamos na Índia Porque na Da Índia A gente pode Depois vir pra cá Ou vir pra cá Eu acho Pela linha aqui Que tá mostrando Eu não sei se O Oeste da Ásia Aqui A gente vai poder fazer Esse ataque Depois das outras bases Então vamos fazer contato aqui Com a Índia E não dá Porque eu preciso de 60 de Intel E a gente só tem 49 Show de bola Fih Continua assim Que você vai ver Onde que você vai parar Vamos Vamos ver se tem Umas paradas aqui Pra gente pegar Vamos ver Índia Índia Pá É Ó Consegui Intel Aqui ó Vamos pegar isso aqui Agora a gente conseguiu 55 de Intel Precisa de 60 né Putz Deixa eu ver pra cá Dá pra gente fazer contato Aqui nos Estados Unidos Também ó Mas vamos Se atentar aqui Primeiro Vamos fazer então Não dá Vamos ganhar Intel Vamos ganhar Intel Ganhamos Intel Ganhamos Intel Mas ganhamos só 4 pontinhos Temos um novo Alvo Pra gente Mandar pro saco Temos um novo Temos um novo Ártico Aqui em cima E temos um East Asia O que a gente ganha aqui A gente ganha Dificuldade difícil Ganha uma cientista E no novo Ártico Dificuldade moderada Ganhamos 204 de Chuplay Chuplay Tá Vamos nesse aqui É moderado né Dificuldade mais ou menos Vamos ver qual é que é Olha lá As mulheres Mandando Ver na parada Vamos ver você que é a rookie Que é a novata Vamos dar um Um upgrade na sua arma aí Vai dar pra colocar um Scope mano Tiros que você erra Dão 1 de dano E esse aqui Ah tá nem O primeiro reload Na missão Não custa a ação né E o scope Aumenta a mira Em 5% E agora Vamos ver esse aqui Vamos colocar esse Na armadela É Deixa eu ver um negócio Que load out Armadura Dá pra colocar uma armadura Melhor ou não Frag grenade Eu preciso granada Eu prefiro granada Quer dizer Ah fechou É Essas 4 Senhoritas Que vão botar Pra quebrar Dessa vez A outra ali Tá usando um Puta Esqueci de colocar Um bagulho Na arma da outra Ali também Vou colocar um scope Ali na Na sniper Se der Vai ser Mais foda ainda Tomar uma água Aqui pra dar Porque tá um calor Desgraçado Em São Paulo Vai ter que tomar Aquela agunha Pra dar aquela Calibrada Né No Sapporo Sapporo é no Japão Não é? Então Nosso objetivo É Eliminar Todos os alvos Né E Recuperar Um Negócio De De Análise De rejeição Do Da rede Dos Arivent Então já vi Que a gente vai Ter que correr Já vi Que vai ter Lí Pago de tempo Eu odeio Essas missões De tempo Cara Se tem turno Né Pra A gente tem que Chegar ali Ó Tá Prepare-se Para a Resistência Dos Inimigos Já corre pra cá Não viu Ninguém Essa daqui É a Sniper Mano Se a gente conseguir Jogar ela aqui Ó Vai ser Uma mão na roda Irmão Puta Uma torreta Olha Onde Que tá Porra Mano Tem um Bagulho Aqui Ó Então deve Ter inimigo Pra cá Nossa Que desgraceira Velho Dá pra lá Dar a volta Por aqui Até dá Mas aí vai Dar um Mó Rolê E por Dentro Da loja Né Sally Armstrong Andrew Bernard Deixa eu ver Se é isso mesmo Se tem Ó lá Falei Nossa E tem um Um bombadão Ali ó Puta Eles vão exatamente Pro lado que a gente tá É incrível né Por que a Metranca ali Não Nossa Estão em cima Do trem Que show Aqui eles vão me ver Não tem outro lugar Pra subir não Mano Aqui ó Puta A minha ideia O que que era Colocar A sniper Aqui Pra ela ter visão Da área E dar um cover Pra galera Aí esses Bando de Zé Ruela Aqui em cima Vai Estragar A brincadeira Vai abrir a porta Só tem uma janela Só tem uma janela Tem uma porta Aqui A gente pode Tentar vir pra cá Ó Olha lá Tem mais Dois Ali Se eu Vim pra cá Ou o ET Ou a cobrinha Me vê Ai mano Tô A gente tem Sete Sete turnos Pra fazer isso Tentar um Uma parada Diferente Aqui então Aproveitar que a gente Não tá Não foi detectado ainda Eu vou tentar me infiltrar Lá sem Ai 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 Puta Ainda bem que eu tô Nossa senhora Ainda bem que eu tava Atrás da Da Geladeira Ou sei lá O que que tem aqui Tem uma porta Se eu sair daqui Eu não posso me movimentar Com essa daqui Se eu movimentar Esse grandão Zé Ruela Me vê Vamos fazer o seguinte Vamos continuar Tentando uma infiltração Por aqui ó Se a gente conseguir chegar lá Sem ser visto Vai ser Ó Aqui já não Não é um bom lugar Não sei porquê Ó Não é um bom lugar Provavelmente por causa da Torreta Ou Torreta Vamos testar aqui ó Deixa eu ver aqui Não tem Ninguém Pô Por que que não dá pra vir aqui Por causa da torreta Vai Vai Aonde der Essa daqui Vai ter que ficar aqui Irmão E essa San 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 Ruli San Ruli Vai dar um Cover pra nossa amiga Que tá lá Do lado esquerdo Nossa A gente tá separando Muito o time Cara Se eles entrar aqui Fudeu Fudeu Grande Olha lá Eles vão exatamente Pra onde Olha lá Eles vão exatamente Pra onde você tá Cara É muito roubado Não dá pra ver nada Eles ainda vão atacar Fica vendo Nossa Aquela ali Vai ser Só posso correr Só posso correr Com ela Só me resta Correr Com ela Vamos aproveitar Tá Tá Tem uns inimigos Aqui Tem uma Cobrona ali A gente Se eu recuar Eu vou recuar Pra cá Ó O máximo que eu posso fazer Com ela É correr E eu vou tentar Com essa daqui Destruir A torreta E a outra Eu vou tentar Chegar o máximo Possível Perto da Ó Eu vou chegar Aqui E Sentar uns Tiros de pistola No Ou eu mando Um overwatch Ou eu mando Uma granada Porra Vai tirar Uma quantia Escrota De vida Do Do cara 93 Vamos tentar A sorte Vamos tentar A sorte Era Queria que fosse Sniper Né mano Mas Nossa senhora Toma um tiro De escopeta Ó Essa daqui Ela tá Perto Do Do lugar Vamos tentar Jogá-la pra lá Rolling up É a loira Da Da outra Puta merda De frente Mano Caraca Velho E é uma cobra E um E um Grandão Aí Um What the fuck Como Onde que o Atirou Nossa Tem Seis inimigos Pra fazer turno Imagina Ah Ah Ó Tava atrás Da parede Velho Tava atrás Da parede Não Fode Puta Ainda vai subir Também Ali Pra atirar Em mim What the fuck Que que você Tá usando Fih Pra dar Mais Proteção Agora Fudeu Essa daí Aí A loira Sinceramente Eu não tinha Nem visto Esses dois Aí Vai usar A linguada Não Usou o Overwatch Bound Preso Porra Pior que Não vai Nem destruir Velho A torreta Como assim 40% De De chance De acertar O cara Que tá Do outro Lado Ali E eu Tô De sniper Como Assim E essa daí Fih O que ela pode Fazer Não dá Não dá Pra fazer Nada Com essa Aqui E a loira Puta Puta Esqueci Esqueci Que tava De overwatch Ah Mas se Foda Tomara Que ela Erre Mas pedir Pro computador Errar É Praticamente Cuspir Na cara Nossa Já morreu Dois Em um Turno Só Morreu Duas Já E Nossa Fui Envenenado Através Da parede E Nenhuma Das Mulheres Entrou Em pânico Vocês viram Isso A cobra Tá na Parte De Baixo O Homem Cobra Tá Na Parte De Baixo E Ele Jogou Veneno E Acertou Cara Como Assim Nossa Ela A Sniper Ele Tá Lutando Com Três Menace 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 Já era Pode esquecer Pode esquecer O máximo que eu posso fazer É isso aqui Cadê Aí Máximo que eu posso fazer É matar um Aqui Mas foi promovida Essa Aí O Grandão Viu Que bagulho Ficou Pequeno Pra ele Nossa Velho Ele arrancou Metade Do prédio Mano Fou com Um De Vida Eu Não Ixi Morreu Morreu Commander We Can't Afford To Take Losses Like This The Objective Isn't Worth The Lives Of Our Remaining Troops I Recommend We Abort While We Still Can Ai Como Que Eu Aborto Vamos Testar Esse Negói De Abort Ta São Ai Vamos Abortar Vamos Salvar Pelo menos Uma Vambora Vambora Puta Merda Faiamo Pra variar Caraca Mano Puta Não Vi Que Tinha Dois Logo De Frente Com a Loira Ali Puta Mano É É Que Negócio Né É Dez Inimigo Contra Um É Muito Overpower Velho Returning To Base Voltando Para Base Fugir Hoje Pra Lutar Amanhã Hahaha Minhas Engenheiros Estão dedicados A garantir Que isso Não Acabar Ganhei Uma Promoção Ainda Essa Mina Aqui Foi Promovida Ainda Pra A Tá bom Está bom E Mas Não Tem A De Fazer A Está Doce No Manpower Commander De 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 Checar Hq Para Números Commander Se Vem Acres Número Com A Amplitude For De Ciências enviá-los para o meu caminho. Eu poderia usar a ajuda. Sinistro se despedindo. Um grande abraço para vocês. Valeus. Fui. Fui.